No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez vai ser um vídeo react aqui no canal Onde a gente vai assistir uma batalha entre Grêmio e Internacional Eu não assisti essa batalha de rap que foi feita pelo canal FuteRap Vou deixar o vídeo original na descrição Mas o que é o intuito desse vídeo? É eu assistir ele com vocês e ao mesmo tempo a gente ir batendo nos pontos que são falados aí Dos argumentos entre o Grêmio e Internacional, vai ser uma disputa aí entre os dois Mostrando aí quem é melhor que quem Então vamos ver o que eles trouxeram neste rap, nessa batalha Então bora lá Então vamos começar, bora E aí Colorado, tá pronto pra peleia? Fala Tricolor, eu nasci pronto meu guri Deixa que eu comece Começou a batalha, agora o Grêmio fica mudo Aqui é Internacional, famoso campeão de tudo Pode falar o que quiser, hoje não tem discussão Começamos, começamos mentindo então meus amigos Campeão de tudo Campeão, cara, peraí Deixa eu pesquisar aqui no Google uma coisinha Inter Nacional Supercopa do Brasil Em que ano eles ganharam? Opa Eu não vejo esse título deles, cara Por que será? Ah, mas eles não jogaram essa competição Daí eles são campeão de tudo que eles jogaram Ah, bom, é de tudo que jogaram, né? Tá, e a Série B ganharam? Eles jogaram a Série B? Ganharam? Hum, pois então, né, mano? Beleza, campeão de tudo Só que Nem tudo, né? Nem tudo Vamos continuar Fala o que quiser Hoje não tem discussão Nem vão te contrariar Freguei sempre tem razão Já que fui desafiado Grêmio aqui se faz presente Mas cadê o oponente? Ninguém tá na minha frente Temos a maior torcida no chão Mundo e o mortal Olhando para o chão Vejo o Internacional Aceitou o desafio Do que adianta estar presente? Se no fundo você sente Não aguenta passeio de frente Então só pra começar Uma pergunta a gente faz Grêmio é o Internacional Quem venceu mais Grenais? Ah, bom Agora o argumento é Quem venceu mais Grenais Tá Quem venceu mais Grenais? Grêmio ou Inter? Cara Foi o Inter Beleza Mas Quem venceu mais Grenais decisivos Em campeonatos oficiais Que não fossem Amistosos Ou de gauchão Que o Grêmio estava focando Em Libertadores Ao invés de jogar gauchão Quantos Quantos foram esses Grenais Tirando esse, né Que o Inter ganhou Tô querendo ficar bem Brasileirão, cara Em competição que importa Ah Ah, bom Daí a história muda, né Daí a história muda Uma pergunta a gente faz Grêmio é o Internacional Quem venceu mais Grenais O cavalo paraguaio Sempre perde no final Então chora, Colorado A vergonha nacional Sempre lembro do Mazembe E o que ele fez Java Mandou um abraço pra vocês A gente fez o Mundial Só que enquanto eu jogava Lá na Sul-Americana O Goiás te eliminava Quem por 15 anos Não ganhou nada de relevante Quem tomou o suco do Flamengo Me respondam 15 anos sem títulos Eles dizem 15 anos sem títulos, né Agora pra eles O campeonato gaúcho não vale Olha como eles se contradizem Como assim 15 anos sem títulos Se o Grêmio foi campeão Gaúcho ali em 2007 2010 Se eu não me engano Né Cara Então se o Gaúcho não vale Por que os Grenais Que vocês ganharam No Gaúcho conta Cara Vamos parar de se contradizer A Internacional Vamos parar de se contradizer A Internacional Hã? Porque tá feio Tá feio Não é Não é só esses caras aí Do vídeo Outras Outros torcedores do Ita Também usam Esses argumentos O Grêmio ganhou ali ó 2001, 2006, 2007, 2010 2018 Me diz onde é que Neste Período Teve 15 anos sem título Vamos esperar Um colorado Responder aí Porque eu não tô Não tô encontrando Não ganhou nada de relevante Quem toma um suco do Flamengo Me respondam Os perguntantes Nossa Esse ano Engraçado Levei a copa do Brasil E o Inter foi rebaixado O famoso campeão de tudo E depois Uma pergunta 2016 foi top Sim, a gente foi duas vezes rebaixado Tranquilo Mas a gente foi campeão Pelo menos né Aí a gente subiu campeão Pelo menos em 2005 Caramba Esse bagulho é novo mesmo Cara É do mês passado Se prepara a sua escuro Quem o Inter... Caramba, botaram até o Cavani Na história do Cavani Cavani é... Ah, triste Tá frio Mas aí confuso eu fico Tem coisa que eu não entendo Ronaldinho é aquele Que preferiu isso do Flamengo No duelo frente a frente Vocês foram pacientes Já ficaram quatro anos Sem ganhar uma da gente Não gostamos de perder Tipo, nunca foi mudado Diferente de vocês Que já tão acostumados Então vejamos realista Que a verdade convém Se preparam para o inimigo Não gostam de perder É isso mesmo que eu ouço Mais de 150 vezes Que votamos no ré Maior orgulho de vocês Nossa, que emoção A batalha dos aflitos Foi na segunda divisão Foi na segunda Não apaga nosso bril Batalha mais memorável Que o futebol já viu Chão com o coração Não importa a divisão Nem na sequentona Vocês foram campeão É É É isso que a gente vai ver Vivete Jurados são os comentários Diferente de Twitter Fomos campeão Opa, opa Eles falaram ali Eles falaram sobre campeão E o Nem na sequentona Foram campeão E querem falar Que são campeões de tudo Boa demais Cara, eu gostei demais Gostei demais Dessa 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 batalha de rap Que eles fizeram Ficou bem interessante Só que a gente viu Que os argumentos dos colorados São basicamente Sempre os mesmos Até achei estranho De eles não ter falado Da arena Sobre o estádio De não ser do Grêmio Porque é sempre isso Ou é Não tem mundial Ou é Sobre a arena do Grêmio Não tem estádio Ou sobre B rebaixado E que eles São campeões de tudo Cara Tudo é argumento Fraco Tá ligado? Fracos A gente quer saber De títulos A gente quer saber De ganhar jogos Importantes De títulos relevantes Isso aí Eles não contam Né? De qualquer forma Parabéns aí Futrap Canal muito brabo Estão chegando nos 100 mil inscritos Se inscrevam lá no canal deles Podem Chegar nesse vídeo Lá e falar Vim pelo Noteg Vim pelo Noteg Mano Vai lá E comenta Beleza? Eu vou mandar salve Gurizada Eu tinha prometido Que eu ia mandar salve Para o pessoal Que Comentou lá no vídeo anterior Lá do Renato Portalupe Que eu mostrei aí O que ele falou Sobre a sua saída do Grêmio Então eu vou Só mandar aí O salvezão Para todos Que foram lá E que comentaram Pedindo aquele salve Maroto Que eu tô ligado Que vocês gostam De receber Fazer um tempão Que eu não trazia Para vocês Esses salves Um salvezão Então para todos Vocês José Gameplays JG Zanke Luan Carlos Ecker VJ Abutri 04 Elvis Presley Pablo da Costa Crillo Gabriel Eduard Zero HR O Cesar Reck De 3 passos Salve Salve Acho que tem mais Aqui mano Deixa eu achar Os outros aqui Salve para o Águia Pescadora Águia Pescadora Faltou mais Para o VJ Eu pedi um grande abraço Também Abraço aí VJ Deixa eu ver Quem mais Felipe Cauã E é isso aí Gurizada Um salve Salve aí Para todos vocês Muito obrigado Por acompanharem Aí o canal Deixem o like E se inscrevam E comentem bastante E vamos ver se aparece colorado Para discutir Sobre essa batalha de rap Um forte abraço Falou E fui E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal